O que vem das águas do Mundau é o que garante a sobrevivência de muitos ao seu redor. A mesma lagoa que tanto dá, também tira. O que aconteceu com o Emanuel? Ele me pediu pra ir pra lagoa lá pra sururu, mas só que eu pensei que era na beirada, mas só que não foi. E levaram ele pra dentro da lagoa, pra tirar o sururu e terminar. Eu não gosto de falar. É difícil falar da perda do bem mais precioso da vida dela, o filho Emanuel. O garoto tinha 15 anos, nunca se desenvolveu como os outros meninos da mesma idade. Era magrinho, tinha o corpo franzino. Ele já tinha pego o sururu antes? Não. Não? Nunca tinha ido pra lagoa, até não sabia não, nadar. E eu acho que os meninos. Chamou ele e aí ele foi. Ao contrário da maioria das crianças da Lagoa do Mundau, Emanuel sempre foi proibido de trabalhar. A gente nunca criou eles trabalhando, não. Porque eles são crianças, né? Eles só estudavam, se acordavam de manhã. Tomavam café, ficavam assistindo. Iam pra escola. Para manter o filho na escola e longe do trabalho, o pai, Edivaldo, trocou as latas da lagoa pelas latas das obras. Virou o servente de pedreiro para ganhar cerca de um salário mínimo por mês. Ele queria mostrar para o filho que existiam outras opções longe do sururu. Eu nasci e me criei dentro da lagoa. E não prosperamos em nada. Minha esposa me senta-se de manhã, vai terminar às 12 horas da noite, explicando a latinha do sururu para ganhar 3 reais. O que é que você me diz? É escravo ou não? Apesar do exemplo dentro de casa, o menino Emanuel seguiu os passos dos amigos. Foi tirado da lagoa sem vida pelas mãos dos pescadores. Saí para o mercado, consegui ter acontecido esse fato que está marcado na minha vida até hoje. Um vazio que ecoa também na casa simples da família. Hoje a senhora se sustenta como? Eu tenho bolsa e trabalho com sururu, né? Subindo com sururu. E a senhora consegue juntar quanto em uma semana? Aí depende mais ou menos de 48 ou 50. 50 reais por semana? Semana. Dá 200 reais no mês. Rosivânia já pensou inúmeras vezes em desistir do sururu. Eu mesmo jurei para mim de não pegar mais. Porque as cascas do sururu ficaram agarradas no rosto dele. O filho de Rosivânia entra para as estatísticas de crianças e adolescentes mortos no Brasil enquanto trabalhavam ilegalmente. De 2007 até 2018, um relatório aponta que quase 44 mil se acidentaram gravemente em trabalhos informais. 261 deles morreram. Como é que está sendo para a senhora agora? Uma dor profunda de uma mãe que tentou de tudo para que o filho tivesse um futuro diferente. Longe do sururu, do trabalho infantil, da vida sem perspectivas. Mas no Mundau, todos parecem estar cercados pela lagoa. Como se esse fosse um destino impossível de escapar.